As mulheres mais lindas, a ousadia dos foliões, a animação nos clubes e o espetáculo das escolas na passarela do samba. O carnaval está em Fatos e Fotos, quarta-feira nas bancas, apoio Lux Sour Gel e do Loren. Em Fatos e Fotos, toda a beleza do carnaval, amanhã nas bancas. Carnaval Total é na revista Manchete, o espetáculo das escolas, os bailes, as fantasias, a beleza da festa no Rio, São Paulo, Salvador, Recife e Olinda. Manchete a campeã de todos os anos, quinta-feira nas bancas, apoio Lux Sour Gel e do Loren.